Oiê, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui nesse canal? Bom, sim, estou com a mesma roupa do vídeo anterior por motivos desse, estou gravando no mesmo dia Resolvi começar esse vlog agora, estou esperando minha toalha sair da máquina de secar Pra eu tomar o meu banho, porque eu estou com preguiça de abrir a cama, pegar a toalha e não sei o que Então, já que eu lavei tudo, estou esperando terminar de secar, já terminou na verdade Agora só fica a máquina lá fechada porque está quente, daqui a pouco eu pego, vou tomar o meu banho, vou fazer a minha barba Por que eu vou fazer a minha barba? Porque essa semana eu tenho um publi muito legal pra fazer Inclusive os produtos chegaram, alguns complementos, né, porque eu já tenho praticamente tudo dessa marca Será que vocês adivinham que marca é essa? É uma marca alemã, é uma marca que eu gosto muito Uma marca super baratex, com produtos incríveis e daqui a pouco eu conto pra vocês que marca é essa Não, eles não estão pagando esse vídeo, tá gente? Eles fecharam coisa no Instagram Mas eu fiquei tão feliz de trabalhar com essa marca que eu tenho que dividir com vocês, entendeu? Bom, se você é novo ou nova aqui nesse canal, aproveita pra se inscrever, assim você não perde nada do que rola por aqui Lembrando que estamos num processo de mudança, processo de reforma, vai ter muita coisa doida por aqui Então se inscreve pra não perder nada Aproveita pra me seguir no Instagram também E ó, quando eu postar os públicos, tem que ir lá valorizar, hein Tem que ajudar o trabalho desse blogueiro que vos fala, entendeu? Blogueiro, nossa, nem faço mais blog Meu blog tá lá, mas não escreve nele Vai, esse influenciador digital, como você prefere chamar? Conta pra mim aí embaixo E não esquece também, que se você ainda não comprou o meu livro, aproveita pra comprar Cozinhando com Luz Queiroli, 37 receitas maravilhosas E bom, roda a vinheta e bora começar esse vídeo, minha gente E aí, será que vocês adivinharam que marca é essa que eu vou fazer um job essa semana? Mostrar pra vocês o que chegou Sim, minha gente, estou falando de Essence Eu amo os produtos da Essence São produtos muito bons, com ótimo custo-benefício Eu já usava, mesmo antes deles chegarem no Brasil Eu sempre, que por net, oportunidade de viajar, alguma coisa Comprava algumas coisas deles pra testar Peraí que, pra abrir com uma mão só essa aqui, é difícil E aí, gente, eles me mandaram algumas coisas só pra complementar Eu ainda nem sei qual vai ser a vibe desses posts aí que eu vou fazer com eles Tô esperando o briefing, né? Que é onde eles falam tudo o que eles esperam Como tem que fazer e tudo mais Mas eu já tinha muita coisa Tipo, eu tenho três bases deles Se eu não me engano, eu tenho todas, né? No caso É... Aí eu não tinha polis Me mandaram pó, corretivo Várias sombras É... Algumas coisas de boca também Eu não sei qual vai ser a vibe do público Mas se for um make olhão com tudo Que mara, porque faz tempo que eu não faço Tô com vontade É... Tem blush também, ó Vários produtinhos maravilhosos Então, fiquem ligadinhos lá no Insta E, gente, são muito baratinhos os produtos real, assim É um custo-benefício maravilhoso As máscaras de cílio As bases A média de preço das bases deles é R$39,90 E elas são excelentes Tanto que quando eu fiz a limpa aqui, ó Eu nem me desfiz Quando eu fiz a limpa, lembra que eu comentei com vocês? Eu fiquei com todas as bases deles Porque elas são realmente maravilhosas, ó Tem essa Fresh and Fit Tem a base mousse Também é muito bacana E... Cadê a outra? Tem uma que é de longa duração Onde vocês... Aqui, ó Stay All Day 16 horas Tem três bases E essa aqui ainda é a prova d'água Marave Cherries E tem o... As gotinhas de ajustar tom também Da Essence Eu amo real a marca Então, fiquei muito feliz de ter oportunidade, né De trabalhar com eles E já que eu estou aqui, ó Eu quero fazer uma maquiagem também usando essa base Porque eu estava vendo um vídeo da Nick Tutorials É... Onde ela pede pra algumas pessoas, né Falarem, algumas celebridades É... Sobre... Escolherem o produto que ela vai usar E... Não sei se vocês sabem Mas eu sou alucinadamente apaixonado pelo glow da maquiagem da Demi Lovato E a Demi falou que usa essa base aqui Então... Preciso reutilizá-la, entendeu? Pegar ela com gosto pra usar Mas por ora, ó... Vou fechar aqui Essa necessidade da Essence Amara Eu tenho uma dela também Que vieram uns esmaltes uma vez E ela abre, tipo, quase que inteira, assim Então é bem bom pra acessar os produtos Ó, você tem um acesso bom Vou deixar eles ali separadinhos, guardadinhos Esperando o meu briefing Pra poder produzir um conteúdo bem bacana pra vocês E se você estiver precisando de base De primer, de corretivo É... Algum produto de maquiagem Que você esteja precisando Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês É... De onde vocês podem encontrar A maior parte dos produtos da Essence Vocês vão ver que são produtos muito barateques E realmente maravilhosos Máscaras de cílio, assim Trinta reais e incríveis Sério, até hoje Não tem nada da marca que eu provei Que eu falei, nossa, isso não é bom É realmente muito bacana E agora, minha gente Deixa eu laver se minha toalha está pronta Porque eu preciso fazer minha barba, né? Porque já que eu vou fazer post de maquiagem Eu tenho que estar pelo menos com a barba arrumadinha Eu não zero a barba Porque eu não vejo motivo, né? Todo mundo sabe que eu não sou drag Não sou nada, gente Porque eu gosto de vez em quando A gente faz um olhão Faz uma coisa diferente Então eu não vejo motivo algum Para tirar a minha barba Mesmo porque eu gosto da minha barba Eu gosto de me ver de barba Mas vou dar uma baixadinha Dar uma definidinha Ficar melhorzinho, assim, né? Pá, pum E então deixa eu laver se minha toalha está pronta Porque daí eu já adianto essa parte, né? Já faço minha barba Já tomo meu banho E já fico livre Para fazer minhas outras coisas Que outras coisas não tem nada para fazer mais hoje Sim, minha gente Eu já editei vídeo Já liberei vídeo Já limpei Amanhã eu preciso limpar o resto da casa Que vai continuar nesse vlog Mas assim Fazer agora não tem mais nada para fazer Então eu vou bem tomar o meu banho Assistir uns vídeos no YouTube Ou voltar Terminar de assistir minha série Não sei ainda o que farei Mas primeiro vamos lá ver se a toalha está pronta Ai, gente Aliás, eu não sei o que vai ser de mim Nessa vida no campo agora Ai, eu gosto tanto quando dá esse efeito Da luz amarela ali de trás É... Não sei o que vai ser de mim Nessa vida no campo Acabou de entrar uma abelha ali no escritório Eu e a Chloe ficamos desesperados Eu com medo da Chloe pegar a abelha E eu com medo da abelha Saindo tudo correndo Por sorte a abelha saiu Mas olha Essa vida de campo Não sei o que será de mim Ou eu vou me acostumar E vou virar realmente uma camponesa Ou eu estou ferrado Mas enfim Vamos ver se a máquina está pronta Ainda não Ela fica com esse aviso de hot E não abre Até ela achar que está seguro Para você pegar a roupa quente Então vamos aguardar mais um pouco Finalmente Toalhas liberadas Minha gente Então, ó Vou fazer minha barba Primeira coisa Passar a maquininha E agora não sei Se eu faço ela mais baixinha Acho que eu vou só passar Para diminuir mesmo Aí depois eu faço Os detalhezinhos aqui Com a lâmina Então essa parte não tem segredo Gente É passar a maquininha mesmo E vai baixando Pronto, ó Já diminui bem aqui na máquina Agora eu vou passar meu creminho Shave cream Eu gosto desse aqui da Hedkin Nesses lugares Que ficam os pelos zoados Sabe Queria até fazer laser aqui Mas, né Agora não é hora de fazer nada Tanta coisa que eu preciso fazer nessa cara Retocar tudo Fazer o meu laser Aí aqui embaixo também É um parto, gente De acertar aqui embaixo Porque A pessoa é míope Pra enxergar os trem aqui Não é uma tarefa fácil não Viu Assim Nunca vai ser uma barba de barbearia Né Saudades Anderson Saudades Alex Do Retro Mas a gente Se vira Com o que tem Aí Vou ver com essa lâmina Do Marcelinho aqui Que eu roubei E comprou lá na Itália Chique E aí a gente só Dá um acabamento Entendeu Pra deixar tudo Direitinho Não consigo também Ficar perfeito Aqui Com Lâmina assim Mas é o que temos Daqui a pouco eu mostro Pronto Banho tomado Ó, gente Deu um trucão Tá vendo Simples Deixa eu só jogar Uma água termal Botar minha pijaminha Agora Já volto Pronto Coloquei minha pijaminha Ó Já hidratei meu rosto E é isso Agora eu vou assistir Um vídeo Da Doma Que é de Orçamento de obra Quanto gastei uma obra Tô Né Agora só vejo essas coisas Bom, coloquei vocês aqui Opa Que eu preciso Falar uma coisa séria Com vocês É Eu tenho visto Uma movimentação Muito esdrúxula Na internet Né E nos últimos dois dias Era pra eu ter comentado Isso no último vlog Acabei esquecendo Mas A gente precisa Falar sobre isso A Natura É Lançou uma campanha Dia dos Pais Onde ela foi Incrivelmente Inclusiva Incrivelmente Desconstruída Incrivelmente É A frente Né Dos Dos nossos tempos Aliás A frente não Ela se enquadrou No que Todas as outras marcas E todo mundo Já deveria estar fazendo Que foi colocar O Tami Como É Estrela Né Da campanha Dia dos Pais Gente Tá um movimento Surreal na internet Falando pra Cancelar A Natura Inclusive É Pastor É Inclusive Filho do Senhor Presidente Gente Primeira coisa Pai É quem ama É quem cuida É quem dá amor É quem educa É Enfim No mundo animal mesmo Não tem Tipo Animais que adotam De outras espécies Adoção Enfim Aí a gente tem Identificação de gênero O Tami pode ter nascido mulher Por algum Né Erro do destino Nunca se sabe Mas ele se vê como um homem E Ele cumpre o seu papel como um homem Ele Fez todo o tratamento Né Ele e a mulher dele Pra terem esse filho E cara Qual é o problema Da sociedade Em aceitar O que é diferente Tá É diferente São coisas Que São mais Novas Na nossa cabeça Mas que Imaginem Quantas pessoas No passado Não sofreram Por não se enquadrar No gênero E passaram Uma vida inteira Sofrendo por isso Então assim Eu tô muito chocado Como que num momento Como esse A marca Tipo A natura foi incrível Chamando pra campanha Foi um posicionamento Muito bacana De desconstrução De tudo E O que que deu Na cabeça dessas pessoas De fazerem uma campanha De Pra cancelar a natura Pra tipo Boicotar a natura Tudo bom Gente Ninguém é obrigado A Entender A nada Simplesmente Respeitar A vida dos outros E isso É um desrespeito E isso é um desrespeito A família tradicional Não existe Há muito tempo A família Doriana Ficou lá Nos comerciais De 1990 E a gente Precisa Enxergar Que as coisas Mudaram Que as pessoas São mais livres De serem Quem elas são Que as pessoas Têm todo o direito Do mundo De serem O que elas Quiserem ser Então Cara Eu fiquei Eu tô realmente Muito chocado Com a quantidade De ataque Transfóbico Por conta De uma campanha Que deveria ser Aplaudida O que Está acontecendo No nosso país Eu acho Que a gente Tem que botar A mãozinha Na consciência E parar Pra pensar Um pouco Porque se Alguma coisa Não te agrada Guarda pra você Enfia O seu preconceito No meio Das tuas Perninhas E vaza É um absurdo Esse tipo De movimentação Enquanto Tanta merda Tá acontecendo No mundo Tanta merda Tá acontecendo No nosso país As pessoas Se incomodarem Porque um transexual Está fazendo Uma campanha De dia dos pais Really? Tipo assim Eu tinha que vir Falar aqui Porque eu realmente Achei assim O cúmulo Do desrespeito Da falta de senso De tudo De tudo Sério E acho que Vale a pena A gente parar E refletir Sobre isso Sabe Vou jantar agora Sabe que esse aqui Gente É um lagarto Tipo uma carne louca Que a Elima E o Davi Mandou pra mim Que o Davi veio aqui Ontem pra trazer as coisas E ela mandou pra mim Gente Dá um cheiro delicioso Daí Quando eu como assim Não sei porquê Mas lagarto Pra mim Combina com Arroz E maionese Eu gosto de misturar Maionese no arroz Fica maravilhoso Nada light Mas ó Mara Gente Caique acabou de me marcar No Instagram Que começou o projeto Eu tô como Ansiosíssimo Eu sei que ainda vai demorar Mas assim Podia já ficar pronto amanhã E ó Posso falar A gente não fez muito ruim Aquele 3D Que a gente fez Eu e Marcelinho Viu Marcelinho arrasou Porque ficou bem parecido Lógico Que a do Kaique Tá com as medidas Tudo certinho Mas nossa Tô ansioso Deu até Tá cardíaco Bom gente Hora de Deitar Assiste alguma coisa Dormir Que amanhã Tem o resto da faxina Pra fazer E a gente continua Esse vlog Tá bom Segura aí Chloe Vem Vamos nanar Vem filha Ah vão Eu sei que você não ia vir nanar Vamos nanar Amiga do céu Bom dia Menina Você não sabe o que aconteceu Eu acordei às 8 horas da manhã E aí eu falei Nossa Mas tá tão quentinho aqui Com a Chloe Tá frio Vou dormir mais uma meia hora Acordei meio de 40 Ai ai Deixa eu agilizar minha vida Trocar a fralda dela Dar água pra ela Não sei o que Pra gente lavar o banheiro Porque senão a gente não vai terminar as coisas Que tem que fazer Então assim Bora Ripa na chulipa Vamos pegar os produtos Confesso que eu tô Cogitando a hipótese De não lavar Lavar Porque tá muito frio Olha o tempo lá fora Tá horrível Então acho que eu vou passar pano Limpar bem E é isso aí Então já separei aqui Os produtores Clorox Para o vaso Também para o vaso Cifre para a pia Limpar vidros Colar isola Para desinfetar tudo E isso aqui Porque a pia tá meio sujinha E aí eu vou só passar pano hoje Não vou lavar Não vou nem no power box Bom, então a primeira coisa Botar clorox ali no vaso Deixar ele de molho Enquanto eu aspiro E limpo aqui a parte da pia Deixar ele de molho Deixar ele de molho Gente, ó Pra quem me pergunta Como eu deixo a água do vaso Sempre azulzinha e tudo mais Eu comprei essas cápsulas aqui Do Mr. Músculo Que foi a que eu encontrei No Suns Club Tem da Pato Aqui no Brasil Tem acho que De alguma outra marca Que eu não vou lembrar agora qual é Ou eu compro Quando eu tenho a oportunidade De viajar Eu compro da Clorox Lá fora Que pra mim É a melhor que tem Dura bastante O cheiro é mais intenso E tudo mais Então isso aqui Ajuda de sempre Desinfetar o vaso Toda descarga que você dá Isso daqui é próprio Pra quem tem caixa acoplada Acoplada, tá Quem tem válvula hidra Quem tem a descarga Assim fora Não vai funcionar Porque você põe isso aqui Na caixa E eu paguei acho que 22 reais Num pacote desse com 6 Do Mr. Músculo Que foi um preço ok Já que o do Pato Se não me engano Custa 15 reais cada um Não é o melhor Mas funciona Tá E aí a cada descarga Ele solta um pouquinho De desinfetante Um pouquinho de cheirinho E a água fica azulzinho E tudo mais Então É super simples É só abrir isso aqui Você não encosta É Abre E joga essa pastilha aqui Ó Lá dentro da caixa Pronto Já passei Três panos aqui Com aquela misturinha De ontem E aí Enquanto seca Depois só falta limpar os espelhos Espirrar meus cheirinhos O laizol Pra desinfetar tudo Enquanto isso Eu vou arrumar a cama E passar o aspirador Lá no quarto E aí E aí Bom, já aspirei, passei pano aqui e aqui. Aí aqui não tem mais muita coisa pra fazer, é só voltar as coisas pro lugar. Aqui tem que limpar a mesa, né, porque essa mesa é um saco, encostou, ela suja. E aí enquanto seca ali o piso, aqui o banheiro já secou e eu vou finalizar. Vou limpar os espelhos e desinfetar e jogar meu cheirinho. Ó, só pra mostrar pra vocês, tem um tempinho que eu pus a cápsula, vou dar uma descarga pra vocês verem. Tô vendo, ó, aí fica mais intenso, já tava acabando, não ficava tanto. Lá dura uns 15 dias. Aí agora eu vou pegar o meu laizol, espirro um pouco na pia, espirro um pouco no vaso, no tapete e no lixinho que tá ali fora. Agora, como já é de prática, aliás, primeiro, deixa eu botar mais papel higiênico aqui, porque aí ele fica mais cheiroso ainda, porque eu jogo no papel, peraí. Aê, quando tem mais papel assim, ó, ele pega o cheirinho. Esse aqui é o Capri, e aí, ó, papel, papel de uso também, toalhinha de rosto, toalha de banho, os solpões. Nossa, eu preciso arrumar esses solpões, né? E o nosso tapete. E aí o banheiro já fica super perfumado, gente. Lembrando que tá rolando sorteio com a Liora, lá no Instagram deles, corre lá, o Insta tá aqui, ó, embaixo. Eles tão sorteando a linha Capri e um moletom online da minha coleção com a loja, então se você quiser participar, corre lá, tá? Agora eu vou dar uma última passada de mope na sala, como um todo, que daí fica tudo nos crinque. Tá tão cheirosa a casa. Eu espirrei a Liora nas cortinas. Nossa, sério, essa aguinha de passar aí pra botar nos tecidos, maravilhosa. Ainda vou espirrar um pouquinho depois de perfume, né? Do Home Spray. Olha como o mope é fácil. Uma mão só, a outra eu tô gravando e tô passando pano na casa, gente. É muito maravilhoso isso aqui. Vou deixar o link aí embaixo, tá? Pra quem quiser comprar. No Amazon tem. Eu vendi mope, viu, no meu link. Socorro. Mas realmente vale a pena, porque o bagulho é muito bom. Muito bom. Já limpei o aspirador também. Só não vou levar o lixo agora, porque dá de chegar coisa mais tarde. Que ainda é uma hora agora, 1.040. Dá de chegar coisa mais tarde, e aí eu tenho que descer de novo. Então eu vou esperar lá, por umas 5 horas eu levo. Tava assistindo o vídeo aqui do canal dos caçadores. Tô viciado, gente. Não perco um. Quem tá me ligando nessas horas? Tô no meio do vlog, eu, hein? E agora eu vou fazer o meu prato. Vou acabar com tudo que tá de sobra de comida na geladeira. Porque à noite eu quero fazer um espaguete com almôndegas. Que eu tô com muita vontade. Então, isso vai ser assunto pra um próximo vlog, tá? Eu vou fazer meu prato aqui pra gente almoçar juntinho. Ah, nem mostrei, ó. Ontem eu entrei com as orquídeas, porque tava tanto vento que eu falei, cara, vai desmantelar todas as coitadinhas. Daí eu entrei com elas, depois preciso botar elas lá fora de volta. E a cara da fofa ali atrás. Nossa, eu acabei decidindo fazer tudo na panela. Esquentei o arroz, daí partei umas batatinhas daquele frango. Luciei o frango, botei barbecue, botei um pouco de maionese. Vamos ver o que vai dar isso aqui, tá? E, ó, saladona, o arroz com tudo dentro e pôr almoçar. Olha, só tem uma coisa pra dizer. Tava maravilhoso. Não sobrou nada, ó. Só os farelitos do farelito. Deixa eu arrumar a cozinha logo, que daí eu já fico livre, né? Ó, um almocinho sozinho. Ainda sobrou um pouco aqui. Mas já vira um monte de louça, minha gente. Não sei como faz. Cló, e você lava a louça pra mim? Hum? Não? Tá bom. Eu lavo então. É impressionante como não acaba, né, gente? Quando você acha, ah, acabei, limpei tudo, tá tudo cheiroso, almocei, lavei a louça. Esqueci que tem roupa da máquina pra tirar e mais roupa pra colocar. Ai, ai, bora, né? Fazer o quê? Pronto. Já dobrei toda a roupa. Já botei roupa branca pra lavar. Tava falando com a Honey, das coisas da mudança. E, uou, acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui, minha gente. Porque, né, já estamos a um bom tempo juntos. Mais tarde eu vou fazer comida e tal. Mas vai ficar no próximo vlog. Amanhã eu quero gravar o tour também. E é isso, espero que vocês tenham gostado de ficar aí comigo mais um dia. Obrigado pela companhia. Não sei se vocês gostaram, mas eu amei a companhia. Muito obrigado. Bem-vindo. Várias pessoas chegaram aí nos últimos dias. Então sejam bem-vindos. E se você ainda não se inscreveu, aproveita pra se inscrever. E é isso. Amanhã nós estamos aqui de volta, combinado? Um beijo no coração e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.